O Elon Musk é um cara pra ser lembrado por muitas e muitas gerações. Parabéns, você é contemporâneo de um grande gênio. Ele não é bilionário, fantástico, influenciador do mundo todo à toa. Esse menino nasceu em 1971, na África do Sul. E aos 10 anos, ele já sofria bullying por ser um garoto realmente focado em estudar. Lia 10 horas por dia, leu muitos livros. Aos 12 anos, ele ganhou um computador e um manual, um curso de programação. A previsão de conclusão desse curso de programação era de 6 meses. Ele aprendeu tudo em 3 dias, criou um videogame. E aos 12 anos, ele ganhou 500 dólares vendendo esse videogame. Isso chamou já a atenção da comunidade científica pra desenvoltura do garoto. E ele não parou nunca mais. E aos 24 anos, ele desistindo da vida acadêmica e criando a Zip2 Corporation, já começava a antever o que vinha por aí. Ele fez essa empresinha funcionar. E aí, sabe o que aconteceu? Em 1999, a Zip2 foi vendida para a Compact, fabricante de computadores, por 370 milhões de dólares. A participação do Elon Musk, que era de 7%, rendeu pra ele 22 milhões de dólares aos 28 anos. Então, ele deu início a outra empresa, a X.com, empresa de pagamentos e transferências financeiras. E a X.com tinha uma concorrente, a Confinity, e depois de algum tempo disputando mercado com a Confinity, eles resolveram se unir. E aí surgiu o PayPal, uma empresa de pagamentos online. E o que aconteceu? Quando eles venderam o PayPal, o Elon Musk passou a ser um cara com 180 milhões de reais. O nome Tesla é uma referência ao inventor sérvio-americano Nikola Tesla, que registrou mais de 700 patentes, inventou a turbina sem gás e o motor de indução de corrente alternada. Então, quando ele pegou essa empresa, ele jogou uma grana ali, 6 milhões e meio de dólares, e a empresa saiu da falência. O Elon Musk, ele tinha vários pilares a respeito de salvar o mundo que ele acreditava. Então, a identificação do genoma humano, a internet, a energia renovável, a exploração espacial. Essa era uma linha de pensamento muito forte. Ele era, sinceramente, tido como louco por algumas pessoas aí. Mas sempre com muita visão, ele, em janeiro de 2011, criou realmente a primeira empresa do mundo a vender um voo comercial. Então, o que acontece? O Musk desenvolveu um foguete reutilizável que poderia levantar voo e retornar à plataforma que lançou. Vários foguetes não deram em nada, ele quase teve para falir, mas deu tudo certo. Vários foguetes não deram em nada, ele quase teve para falir, mas deu tudo certo.